Música Salve, salve galerinha, aqui curte meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente o modo história de Marvel vs Captain Infinity Vamos continuar esse trecho final aqui Estamos se aproximando do final do modo história Celebrando aquele Ultra Mega super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Bastante like, bastante comentário Clica no sininho pra receber notificações de vídeos novos E vamos que vamos, rapaziada Vamos continuar aqui Acham que não estavam cientes disso? Acham que ele vai chegar de repente no último segundo e resgatar vocês? Temos que isso não... Tememos que isso não vai acontecer Seu amigo já está aqui Eu acho que ele foi... Ele foi... Ele foi possuído pela... O poder da joia da alma, eu acho E a joia da alma é nossa Foi mal pessoal, estavam esperando por mim? Você nos traiu? Eu posso viver com essa culpa Posso viver com essa culpa Vocês não Heróis Admiramos seu espírito Agora com a joia da alma Nós o arrancaremos de vocês Toma O que está acontecendo? Apenas a mais nobre das almas é forte o suficiente para manipular o poder da joia da alma E você não possui alma Nada para canalizar o poder da joia O Dante traiu Foi ele Eu me afastaria se fosse você Eu me afastaria se fosse você Dante, aonde foi isso aqui? Nós somos Ultron Omega O que está acontecendo? Eu estou Aranha, joia Deixe comigo Putz, quem é? O Thor? Eu acho que ele vai voltar ao normal Thor destrói Eu acho que o poder da joia vai voltar ele ao normal Aeee Não sou teu fantoche, Ultron Omega Não sou teu fantoche, Ultron Omega Tiraste o meu arbítrio e minha paz Mas jamais terá minha alma Que da hora Eu acho que a gente está se caminhando para a batalha final Olha que da hora o design do Sigma Omega Velho Vamos enfrentar aqui o Ultron Omega Que é a fusão mais forte aí do Sigma e do Ultron E vamos tentar derrotar eles Está difícil derrotar esses caras aí, velho Tem muitos de deuses, Ultron Omega Você não está mesmo na minha top 10 Tempo ficou bravo Vamos começar a festa Pronto 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 Pelo velho Boa derrotamos Agora ele voltou Eita Pegou, pegou, pegou Calma ai, calma ai, calma ai Mas de novo ele já vai fugir mano Ai 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 ai, fila da mãe Ai 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 ai, fila da mãe Do que na magia, velho Volta Dante Volta Dante Contra esses carinha aqui Eu gosto de usar o Dante Que o Dante é mais efetivo Do que a Capitã Marvel Capitã Marvel é mais magia O Dante já é mais poderoso O que é isso? Oh louco Esses fichas aqui já estão me apelando Porra, caiu Capitã Marvel Nós vamos te confiar Ai 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 Nossa, essa doeu Lick you for shreds Oh, tamo bem, tamo bem Com a Capitã Marvel aqui Ele se defendeu agora Smack her Smack her Smack her Certo Ai 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 Defende, defend Ai defende Capitã To na defende Realidades não Refusas Smack her Realidades não Tamo indo bem Tamo indo bem por enquanto Por enquanto estamos indo bem com Capitã Marvel aqui Eu vou ir para o Dante para ela recuperar um pouco de energia, porque ela está perdendo bastante energia. Como é isso? Vamos lá! Sim! O que é que ela vai recuperar ali? Espacial! Estou perdendo! Incoming! Boa! Ai, está fechando de peito! Ai, está fechando de peito! Eu vou errar você! Estou perdendo! Eu tenho que vergonha! Fique à morte! Não é certo, amigo? Estão de realidade! Fale o objetivo! Fale o azul! Fale! Fale o azul! Fale o azul! Fale o azul! Estão de realidade! Como é isso? Excelente! Dante! Influído! Vamos, Dante! Vamos, Dante! Eradicare! Não é certo! Não é certo! Fale o azul! Ok, vamos aqui, vamos aqui! Nossa, treta, mano! Ganhar desse maluco aqui, velho! Fale o azul! Tarde-lo! Fale o azul! Vê! Veio eu, ela é tão fechada! Eu ainda não achei uma forma de escapar desse especial dele! Fale o azul! Fale o azul! E esse é o azul! Eu ainda não achei uma forma de se fazer esse especial dele, velho. Eu vou mudar aqui para a joia da alma. Não estou conseguindo mudar, consegui. Vou mudar a joia da alma. É bom! O que é que a joia da alma dá para a gente atacar juntos? Sim! Eu vou usar tudo que eu tenho! Boa noite! Realidade, espalha! Como é isso? Você luta semelhante, como um animado semelhante! Oh, o que é isso? Eu não estou... Escapar, velho, desse... Vai! Realidade, espalha! Unificação! Eu calculo um milhão de formas de destruir você! Vamos, Dante, vamos, Dante! Sim! Sim! Ha-ha! Eu cortei! Breakdown! Cara, está difícil aqui, mano! Fala! Funnel 3! Eu cortei! 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 Ele eu cortei! Eu cortei! Eu cortei! Eu cortei! Nessa forma, desculpa! Isso é o seu irmão! Oh, não oci! Está listado! Força, علga! Morra, polished! Futura! Faltou bem pouco para derrotar ele ali. velho, olha só mano, vamos ter que pegar um continue aqui, ele derrotou a gente, vamos mudar para a joia da alma O que existe? Vamos lá! Vamos lá! Target locked! Eu sou muito bem o boss do espaço! Boa, transformamos aqui no modo fogo dela, velho. Ela fica muito da hora assim, velho, transformada a Captain Marvel. Mano, estou na defesa, seus verbos! Vem, 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 você tá com medo? Tá regando? Vem, Dante! Boa! É isso que eu quero fazer nele, velho. Esse tipo de ataque, mano. Boa! É isso aqui que eu quero, velho. Ai, não, 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 não. Ai, não, 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 não. Boa! É isso que eu quero fazer nele, velho. É isso que eu quero fazer nele, velho. É isso que eu quero fazer nele, velho. Calma. Eu estou funcionando muito bem com ele. Vamos treinando aqui algumas frequências aqui para se ele tá na defesa. Eu não lembro como que é que é... Não é só uma vitória nessa calma. Boa, Dante. Boa, Dante. Ah, não, não era o especial, velho. Só sei o especial à toa. E aí, final. Espere! Espere! Ah, não, não era o especial, velho. Boa, boa, boa. Estão indo muito bem com ele, velho. Estamos indo muito bem aqui, velho. Estão indo muito bem aqui, velho. Tiramos mais da metade do sangue dele. Vamos tentar derrotar esse maluco aqui, velho. Vamos ao fundo! Ah, ah, ah. Boa, derrotamos. Capitão mortalis. Deu ruim, deu ruim. Vamos, Dante. Vamos dar o poder da joia da alma aqui e vamos atacar. Boa. Estamos dando uma pressão nele agora, velho. Chegamos aqui nessa fase com... Nessa parte mais sangue. Vamos, vamos. ... ... ... ... Unificação. Boa, boa, boa. Para de bater nele, não. ... ... ... ... ... ... Hoje é que não vai participar. Volta, volta, vem Dante Vamos tentar recuperar aqui Caralho, essa maluca é muito difícil Estamos quase finalizando ele Boa Finalmente derrotamos ele Que luta Agora, passem as joias para o X Vamos lá É tipo um canhão de prótons Uma manobra e forma de um canhão na mão dele Perfeito Eu chamo esse bebê Com essa belezinha de canhão do infinito Arrebenta agora, garoto Olha que da hora, velho Só o Tony Stark mesmo para fazer uma arma Nossa, mano O Megami ficou muito da hora Herói, dê-me suas forças Eu as canalizarei contra ele O Doutor Estranho é muito forte, mano Olha só, velho Olha esse poder, mano Nossa, mano Nossa, mano Duvida que o Ultra Sigma consiga escapar depois do golpe desse, velho Max, você está bem? Ultron Ultron Sigma Destruído Boa, finalmente os heróis venceram pelo jeito, ó É, estão voltando todos ao normal Não estão ficando mais possuídos Acabou É, acho que você tem razão É bom te ver de volta, Thor Obrigado, meu amigo Mas me chama de Homem de Enferro mais uma vez que eu acabo com você Onde está Thanos? Sumiu, Jeda Sumiu E Jeda No fim, Jeda enxergou as coisas como eu Foi um palpite dos infernos da joia da alma para Ultron Nem tanto Então, o que diabos aconteceu? Vencemos? É, isso eu notei Mas sem o Ultra Sigma, as coisas não deveriam voltar ao que eram? É o tempo... E o tempo rebobirá O universo se parar, os mortos voltaram à vida, etc Esse universo foi forjado com a joia do espaço e da realidade Apenas o poder delas poderia desfazer aquilo que foi feito E a joia da realidade está trincada Então, acho que estamos presos nesses universos Qual o Hot? Achou a joia Todas as joias Rocket? O que? Ah, que foi? Eu só ia, sabe, guardar elas em segurança As joias são perigosas demais para ficar em qualquer lugar Então, tal fardo deverá ser compartilhado entre os heróis de ambas as dimensões Haverá seis guardiões das joias Duas serão copiadas à terra, duas à argaz e duas à dimensão Makai Rezo para jamais precisarmos usar tal poder novamente Porém, se tal dia chegar, estaremos preparados Olha o Thor, mano, modo discurso Então, o que fazemos agora? Reconstruiremos a zona dos mortos Como? Protegindo o nosso mundo juntos Associação Associação Cara, foi treta de derrotar o Ultra Omega, velho Você é louco E com isso, finalizamos mais um jogo, rapaziada Chegamos no final de mais um Muito obrigado por todos que assistiram essa série até agora Finalizamos mais um jogo Bastante like, bastante comentário Deixe o que vocês acharam desse final aqui Eu achei bem legal o modo história do Marvel vs Captain Infinity, velho Esse aqui foi bem legal Então, vou ficando por aqui Não esqueçam de olhar lá na playlist Todos os jogos finalizados Tem todos na playlist aí do canal Olhem aí, vou deixar o link É o primeiro link na descrição desse vídeo Até o próximo vídeo Valeu, tamo junto Falou, é nóis Fui Cena pós-crédito, rapaziada do jogo Vou passar aqui pra você Vem busca de perdão, meu amado? E o Thanos foi pra cima da morte Acerto de contas Thanos Não há poder que possa me ferir No seu universo, talvez O Satsuno Hado superou deuses e demônios Quanto à morte Ah, ele pegou o poder do Ryu O Satsuno Hado, velho É, mas o Geda tá aí também Esperemos Mano, ele tá com o Satsuno Hado do Ryu É verdade, mano Mas o Geda tá lá do lado Até essa aí foi a cena pós-crédito Tá deixando um gancho Com o próximo Marvel vs Captain Que venha futuramente Então, falou, rapaziada É nóis Fui Tchau 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 Tchau